É, tá demorando para começar aí. Então, boa tarde a todos, boa tarde professor Júlio, Fabiano, que tão prontamente aceitaram o convite da professora Érica a estarem aqui com a gente nessa mesa redonda. A CIEP começou hoje, é um evento aqui da Unicentro, uma semana de integração, pesquisa e ensino, pesquisa e extensão. Estamos aí na sétima edição desse evento, que junta diferentes eventos, né, o EAIM, que é o encontro de ensino, o EAX, que é o encontro de extensão, e o EAIC, que é o encontro de iniciação científica. Hoje estamos aqui, então, nesse momento, numa sala, um bate-papo, uma conversa com o pessoal mais interessado aí pela arte. Paralelamente, a gente tem outras salas acontecendo, né, e sejam muito bem-vindos, então, a essa nossa mesa redonda. E eu vou deixar aí a nossa anfitriã, que convidou o Júlio e o Fabiano, a Érica, para ela falar um pouquinho mais para o pessoal que está aqui nos assistindo, né, que está participando com a gente, do que se trata essa mesa, quem são os nossos convidados. Fiquem bem à vontade, pessoal, enquanto eles falam, a gente fica o microfone fechadinho, né, mas no final teremos um bate-papo, então, é importante que vocês vão anotando aí as questões, as perguntas, para a gente conversar. Estamos gravando, né, para depois disponibilizar no canal do YouTube do The Art também, e logo mais eu vou colocar aqui no chat a informação do registro da presença de quem está participando do evento, né, que precisa ter um código para entrar lá no menu do participante, no evento, e informar o código para registrar a presença nesta atividade. Logo mais eu coloco aqui no chat para vocês. Então, obrigada a todos por estarem aqui, eu sou professora Daiane, coordenadora, né, chefe do Departamento de Arte da Unicentro, e fico muito, muito feliz aí por poder também conhecer esses colegas da área da música aí. E sejam bem-vindos. Érica, com você. Boa tarde, obrigada, Daiane, né, também estou feliz de trazer hoje dois colegas, né, amigos, Fabiano e Júlio, e agradecer vocês pelo interesse, né, na temática, eu acho que a temática é bem importante aqui na cidade, né, não só no âmbito do departamento, a gente conversando, né, e pensando nessa realidade aqui da música, né, da cena musical em Guarapuava, a quantidade de músicos que aprendem informalmente, né, é bem maior, é bem grande, representativo, e músicos que tocam à noite, grupos, então, eu acho que o tema é bem interessante, aí trouxe o Felipe, 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 agora ressurgiu, né, do nada, vou ter que colocar a fotinha dele, o Fabiano e o Júlio aí, para nosso bate-papo, o Fabiano é formado também pela UFRJ, né, na Escola de Música, hoje ele é professor de música no Cefete, em Seropédica não, né? Itaguaí. Itaguaí. Vizinho do Rio de Janeiro, é do lado de Seropédica. Pianista popular, tecladista, gaiteiro, olha só, a tradição aqui é grande, eu falei com ele, e doutor em políticas públicas e formação humana pela UERJ, e como eu falei que eu ia, que eu prometi que eu ia falar, eu adoro o fato dele já ter tocado com molejo, então, eu fico falando isso, né, é um prazer ter você aqui, então, ele tem essa experiência vasta aí, né, no meio popular, assim como o Júlio, né, e Júlio já vem de uma formação também na pesquisa voltada para a música popular, o Fabiano é mais voltado para a educação à distância, viu, Daiane? Fica aí, ó. O Júlio já tem uma pesquisa, né, voltada para a etnografia das práticas musicais, né, atua hoje como professor do bacharelado em música popular da Unespar, no campus que era da antiga, denominada FAP, né, flautista, saxofonista, engenheirista da música popular, né, e então, e doutor em musicologia, então, agradecer novamente vocês, né, pela disponibilidade. E feliz dia do músico, né, pessoal, hoje é dia do músico. Feliz dia do músico a todos nós aqui, né, sim, 22 de novembro. Então, gostaria de passar a palavra para o Júlio, ele vai contar um pouco, né, da pesquisa dele, depois o Fabiano comenta e a gente vai tentando bater um papo. Então, guardem as perguntas aí, ou se quiserem ir escrevendo no chat também, eu vou tentando organizar aqui, tá bom? Palavra toda de vocês. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Então, acho que eu que começo, né, meu nome é Júlio Hertal, a gente estava falando, a gente conversou antes, né, Érica, o Fabiano, eu vou apresentar a minha pesquisa, que eu vou falar agora com vocês, e o Fabiano também, que tem essa vivência também, a gente vai trocando aqui, vocês fiquem à vontade para colocar perguntas e tal. Eu acho bem pertinente, assim, trazer essa minha pesquisa, essa minha pesquisa foi feita em Londrina, né, vocês conhecem lá no norte, né, então também é uma cidade do interior, então acho que seria interessante, eu vou falando, vocês vão vendo se cabe com a realidade aí em Guarapuava ou não, algumas coisas, o que a gente pode pensar que acontece aí ou não na vivência de vocês, como músicos, musicistas, enfim. Então, eu vou apresentar a minha tese, que é justamente em cima disso, né, e aí a gente desenvolve, deixa eu puxar ela aqui, que é um slide que eu utilizei até na defesa da minha tese, lá na Unirio, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Está aqui que o nome dela, ó, Trabalho com Música, um estudo etnográfico, né, etnografia é esse estudo que a gente faz participando da... convivendo com as pessoas, assim, falando grosso modo, é uma metodologia, é uma maneira da gente levantar dados, né, convivendo com quem a gente está observando, no caso, então, eu estou estudando músicos de Londrina, então, eu fiz um estudo etnográfico, né, convivendo com esses músicos, de quatro grupos que eu vou apresentar aqui, e o meu foco foi estudar como é que eles se organizavam e como é que eles se mantinham, né, esses grupos de Londrina, porque a gente vê muitos grupos aí que começam, dá dois meses e terminam e tal, e, por outro lado, eu tenho grupos, um grupo, um desses que eu estudei, por exemplo, nesse ano está completando 30 anos, então, como é que acontece com um grupo de 30 anos, né, para ele se manter, se organizar, continuar, né, se sustentar? Então, o Salve foi feito pela Unirio, né, como eu falei, o meu orientador foi o Zé Alberto Salgado, que a gente falou aqui anteriormente, eu tive o apoio da CAPES, e a questão principal, né, que me levou a desenvolver essa pesquisa foi essa, quais os principais problemas encontrados por grupos musicais, para eles trabalharem com performance, né, e tocar, e como eles se organizam para superar esses problemas, né, de maneira a dar continuidade à sua atividade, então, o tempo todo eu estava com essa pergunta em mente, então, deixa eu prosseguir aqui, eu vou passar alguns slides mais rápido, porque a gente tem um tempo mais escasso, né, mas, enfim, tem uma questão aqui, por exemplo, pertinente a Guarapuava, né, que num texto do Howard Becker, né, que é um sociólogo, ele observou lá atrás, em Chicago, nos Estados Unidos, que em cidades menores, né, em cidades médias menores, você tem músicos mais, menos especializados, por exemplo, eu, na minha experiência no Rio, que a Erika teve também, o Fabiano, tinha a galera do choro, a galera do jazz, a galera do... Enfim, cada gênero musical, isso era mais especializado entre os músicos, e em Londrina eu encontrei a coisa, claro que você tem músicos especializados em Londrina, em outros contextos, e assim como menos especializados no Rio, mas você encontrava músicas que, por ter menos trabalho, menos oportunidade de trabalho, eles acabam tocando de tudo um pouco, vamos dizer assim, né, então foi uma coisa que eu já quis observar em Londrina, que talvez já seja um ponto de contato que aconteça em Guarapuava, por não ser uma cidade tão, né, de população tão grande, como a capital, como eu estou aqui em Curitiba, por exemplo, que aí você vai ter até o Rio de Janeiro, né, que você tem músicos, geralmente, né, não dá para especificar, mas de maneira geral, mais especializados, né, foi uma coisa que me interessou, aqui sobre Londrina, né, mas na cidade de, hoje deve estar com 600 e poucos mil habitantes, está na cidade média, então, para levantar os dados, para eu responder aquela pergunta lá atrás, então eu realizei uma observação participante, eu cheguei até a tocar com alguns grupos que eu estava pesquisando, uma etnografinha que a gente chama em casa, né, com a alteridade mínima, que é você como músico, fazer pesquisas com músicos, então era o meu caso, eu estava fazendo pesquisa junto com colegas músicos, né, não era uma coisa eu estar observando pessoas que realizavam uma atividade estranha, diferente, não, tinha esse contato, e uma edição dialógica, uma coisa mais contemporânea, mas que eu escrevi o texto e eu submetia a alguns interlocutores, alguns participantes desses grupos que a gente ia dialogando, né, isso aqui que você colocou, você é pertinente, é legal, é isso mesmo, ou então não, isso aqui você teve essa observação, mas não é muito bem isso, o que que é? Então a gente estabelecia um diálogo e eles participavam ativamente da minha pesquisa, inclusive textualmente, né, então os grupos, você tem a minha esquerda aqui, eu não sei como é que está disposto para vocês, o grupo Corus, que é um grupo, pessoal, para ser mais claro, assim, é um grupo, um sexteto vocal na época, né, a pesquisa foi feita em 2017, foi defendida em 2017, então foi 2016, 2017, sexteto vocal, que é um estilo Broadway, assim, né, ele faz, canta, mas com movimentação cênica, então aqui no caso, eles estão até num teatro, né, na comemoração dos 25 anos, então, você tem no centro ao alto, o grupo Firula, que é um grupo de pagode, né, que tocava, inclusive, repertório do Molejo, Fabiano também, embaixo, um grupo de casamento chamado Sonata, então, um grupo que tocava muito em cerimônias de casamento, e à direita, na minha direita aqui, o Duo Claves, que é um grupo de música instrumental brasileira, mas muito puxado naquela coisa do jazz, do improviso, então, o que eu peguei? Esses quatro grupos, né, e convivi em ensaios, apresentações, fazer grupos de WhatsApp, trocando informação, enfim, para tentar responder o que que faz, como é que vocês se organizam, grupos completamente de realidade diferente, estão pensando, como é que vocês se organizam, e como é que vocês se mantêm ativos, uns pararam, outros continuaram, enfim, tem uns que não pararam nenhum, ficou ininterrupto, enfim, então, eu conversei com eles inicialmente, como é que é trabalhar com música, e quais as dificuldades que eles encontram nessa atividade, né, então, tem aquela associação clássica, né, uma música que a gente tem associado com o prazer, com essa realização, né, mas ao mesmo tempo tem essa reconhecimento de que é uma atividade que não é valorizada, né, com condições muitas vezes precárias para realizar nessas atividades, né, N reclamações que, que imagino que, possivelmente, a gente vai encontrar também em Guarapuá, né, a pessoa, eu amo trabalhar com música e tal, mas, a gente não recebe bem, pega condições ruins de trabalho, e, aqui, deixa eu ver assim, ah, não, aqui eu separei por gênero musical, fiz um trabalho no capítulo 2, eu estudei um pouco da realidade de grupos de música, do sertanejo universitário, né, músicos, da chamada música clássica, erudita, de concerto, músico do choro, do pagode, do samba, eu dei uma, uma panorâmica com grupos desses gêneros para estudar, ver como é que era a relação de, de trabalho, né, nesses contextos, aqui está um, de uma dupla, né, um amigo, meu que tocava com uma dupla, e aí nas relações de trabalho eu encontrei, choro, pagode, samba, por exemplo, muita informalidade, né, aquela coisa de, às vezes, não ter contrato, nem nada, de tocar no barzinho e tal, receber covelha, enfim, no sertanejo você tem situações lá em Londrina que são intermediárias, você tem, tem músicos de grandes grupos, né, tinha aquela Nayara Azevedo, eu entrevistei um músico que tocava com ela, tem outro que toca com a Simara, atualmente é baixista, então você encontra, e outros que tocam em grupos menores, assim, que não tem expressão midiática, assim, e você encontra um contínuo, né, desde os grupos pequenos, que você não tem as mesmas condições de informalidade, até grupos grandes que tem músicos que, na época, estavam até quase conseguindo ali a coisa do décimo terceiro, uma carteira assinada, né, e aí no músico, música erudita, né, de conceito, você tem mais uma questão da formalidade, né, mais estabelecido, né, então tem essas relações que eu fiz, um panorama aí, e aí aqui, como já falei dos músicos, né, tipo dos grupos que eu apresentei, no que eles tocavam, na instrumental, música popular de concerto, do Claves, córreo, música cantada, música popular, o sonata instrumental e cantada, diversificado, né, porque os noivos aqui escolhiam, né, esse repertório, o Filula, o Pagode, né, Partido Alto, esse contexto, e os lugares onde eles tocavam, teatros e restaurantes com música ao vivo, do Claves, né, tocavam muito em festivais, coisas do Sesc, música instrumental, então viajaram para o Festival de Percussão da Patagônia, eles foram uma vez, eles tocaram na Argentina, Nova Iorque, eles tocaram, o coro, eles tocavam muito em casamentos, eventos empresariais, e teatros também, como a gente viu ali, né, o Sexteto Vocal, viajavam também, tocaram na China, tocaram em Monte Carlo, tocaram no Uruguai, o sonata mais ali na região, tocando em igrejas, em templos, né, em bifes e chácaras, e o Firula tocando em boate, né, isso é uma coisa que, pra mim, me chamou a atenção, né, o Pagode, o sertanejo, nesse contexto de boate, feijoadas, festas de casamento e rodas de samba, né. Aqui vai entrar numa teoria, que eu acho que não cabe aqui, que eu tenho que explicar, mas tem um autor chamado Luiz Melo Campos, que ele separa a relação que a gente tem com música em dois grandes modos, né, essencial e o relacional, e aí eu vou pular coisas, porque senão vai ficar muito extenso, mas aqui essa relação que a gente tem sempre em classificar, eu trabalhei sobre isso, né, músicos como profissionais ou amadores, será que é simplesmente, você fala, o cara que ganha dinheiro com música, ele é profissional, e o cara que ganha, não ganha, não é, então, mostrando que isso é muito mais complexo, né, do que, simplesmente, essa definição do senso comum, de que, música profissional é quem ganha dinheiro com música. A gente tem várias situações que vão, além disso, né, e aí eu fui estudando vários aspectos de cada grupo, que eu vou falar rapidamente aqui, competências e contexto de aprendizagem musical, como é que é o aprendizado num grupo como duas claves, aí você vê numa foto lá o pessoal mexendo com partitura, né, então tem acesso a esse conhecimento da notação, conhecimento formal, enquanto que no firula não, no firula no pagode você vai ter, o pessoal lê alguns, lê em cifra, outros não, vão comunicando, mostra aqui como é que é o desenho do acorde, no violão, no cavaco, vão tudo oralmente, né, como a gente fala, e aí você vai ter diferentes situações em cada grupo, né, e aí eu fui vendo vários aspectos para poder até entender depois no final como é que eles se organizavam e se sustentavam, né, a partir de cada, essas são categorias, planos conceituais que o Melo Campos apresentou, tá, deixa eu passar aqui, então, por exemplo, quantidade de estudo musical formal, como eu falei, né, do Oclaves, o grupo de música instrumental é alta, então o pessoal todo liga, entendia de arranjo, harmonia, o coro já é, você tinha integrante que tinha um alto conhecimento, que fizeram até a graduação e tal, e outros que não estudaram, então era oral, então você tinha essa mistura, no sonata também tinha essa mistura, no firula era muito mais oral, né, um pouquinho de, e aí eu fui avaliando cada, diferentes características desses grupos, né, a prática musical cotidiana, do que o pessoal estudava e tal, pra caramba, já o coro, tinha alguns que conseguiam estudar, outros não, sonata também, já no firula não, o pessoal tinha um outro emprego, um outro trabalho, além da música, então era mais aquele momento de ensaiar e de tocar, e aí eu fui, a relação trabalho-talento, essa coisa do, do talento, todos rechaçaram, muito falando, né, de, não tem muito essa coisa de dom, não, todo mundo tem que trabalhar, então isso era uma concordância entre os grupos, né, e aí eu vou passar isso aqui, ah não, até, eu, perdão, então aí vai essa, essa separação, né, de relação em concerto e espetáculo, que você tem grupos que, é, como eu vou ler aqui a definição que está aqui, do campus, é, um concerto, performance pública, essencialmente centrada na produção de música, som e movimento, reduzindo ao mínimo os componentes não estritamente musicais, como encenação, teatralidade dos artistas em palco, recorrência a cenários e adereços de qualquer tipo, e ainda subvalorização, mesmo a desvalorização do conteúdo semântico da palavra que o canto habitualmente vincula, então, claro, não há um totalmente voltado para o concerto, outro totalmente para o espetáculo, essas coisas se misturam, mas tem uns que tem a tendência mais, o duoclavos, por exemplo, como eu falei, esse que tem mais voltado para a própria música, na música per si, que a gente fala, não que não tivesse momentos de teatralidade na roupa, mas ele era mais focado na música que a gente estava produzindo, por outro lado, você pegando um coro desse sexteto vocal, você vai ter um espetáculo caracterizado como apresentação pública, fortemente ancorado em uma performance musical, mas que, além disso, aciona conjuntos de recursos que não são somente musicais, encenação, teatralização da presença e da movimentação dos músicos em palco, forte recorrência a cenários e adereços materiais ou espectrais, forte valorização do potencial semântico, enfim, então é um grupo que tenta captar mais atenção do público com elementos também extra-musicais. Então, aqui eu continuei, né, avaliar em vários conceitos para poder realmente entender como é que esses grupos se organizavam, né, a partir de onde eles se situavam e o que eles faziam para manter o trabalho deles, né. Deixa eu passar aqui, então é tudo em cima dessas características, né, dos grupos, que aí a minha propaganda, quem tiver interesse, tem lá, é possível baixar essa tese lá no repositório da Unirio, e aí, não, enfim. E aí, chegando, acho que é uma parte que é bastante interessante da gente dialogar, né, no capítulo final, né, é o trabalho com música em números, então, tem números mais atualizados, mas eu vou trazer o que eu tinha na época, ó, prevalece a informalidade, né, apenas 4% das pessoas que trabalham com música tem carteira assinada, então, ó, na música predomina o trabalho intermitente, que no caso da área significa um trabalho artístico de curta duração, financiado por meio de projetos, editais, cachês e outras formas, né, a Segnini falando, caracterizado por ser flexível em termos de conteúdo, constantes mudanças, locais, horário de trabalho e cujas frágeis relações de trabalho resultam em uma instabilidade profissional com contratos temporários e informais. Em outras palavras, os músicos, de modo geral, conhecem a situação de transitoriedade como característica em suas trajetórias. Trabalham hoje um conjunto, amanhã com outro, assumem um dia dois compromissos em horários contigo, né, próximos e lugares distantes, em seguida passam por um período mais ou menos longo sem ter nada na agenda, né. Então, tá, e aí eu avaliei também o que que fazia os músicos permanecerem nos seus grupos, né. Então, o que apareceu na minha pesquisa com esses músicos dos grupos é que a questão do da remuneração, né, apesar de reclamarem, mas era o que mais, era uma das coisas mais importantes, né. Pro duoclave, nem tanto, pro coros, mais ou menos, o sonato era muito importante, o grupo de casamento existia ali pra eles tocarem e ganharem dinheiro, né, assim, sendo bem direto, né. O firula era mais ou menos, dependia de quem. Relacionamento, a recompensa financeira no primeiro item, relacionamento entre eles. Pra todos era um fator importante, ter um bom relacionamento, tendo de casamento que a gente acha que só é chegar lá, tocar e receber, né, mas não, tinha gente que deixava de tocar em determinados grupos por problemas de relacionamento. Aprendizagem, né, isso aqui é um geral pra mostrar que na música não é só o dinheiro, né, tem outros elementos que estão concorrendo ali ao mesmo tempo pra pessoa se manter num grupo, não. Aprendizagem, no duoclaves, eles aprendiam um com o outro, tinham alto conhecimento musical, no coros era importante, até nesse grupo os que tinham mais experiência, alguns davam aulas pros mais novatos, no sonata não, não era tão importante, o pessoal já chegava, não tinha ensaio e tal, chegava, tocava, então não era um elemento tão importante. No firula era bastante importante essa aprendizagem, né, você tocar no firula, o firula é um grupo importante em Londrina, né, tem talvez quase 30 anos, no momento não tá em ação, tá parado, mas, então, você tinha até um status por tocar nesse grupo em Londrina. A questão das identidades, por fim, né, muito importante, o duoclaves, você, eles levantaram, levantavam como que messianicamente a questão da música instrumental, né, nós somos os guerreiros da música instrumental, a gente falava, então, tinha esse papel, né, grande identificação de carregar essa música. No chorus, pra alguns era importante a música vocal, outros não, no sonata não tinha essa coisa da identificação com a música de casamento, até porque quem escolhia muitas músicas eram os os noivos, né, enfim, os contratantes, e no firula era importante pra muitos, não pra todos, sentimos freelancers que não se identificavam tanto com a música, estavam ali pra recompensa financeira. E, chegando já pro final, né, dessa apresentação breve, né, é importante, então, eles tinham que ter pra organização deles, estratégia no sentido de manter a agenda dos grupos ativa, né, alguns até chegavam a diminuir um problema, né, diminuir o cachê dos conjuntos e os dos músicos, por exemplo. Eu citei aqui, né, a coisa da aprendizagem também em grupos que tinham essa questão de passar o conhecimento, então era importante isso, né, bom relacionamento, enfim, a identificação, essa coisa da especialização, tinha também, em Londrina, por ser uma cidade média, né, você tinha, às vezes, dificuldade de encontrar um músico que fosse, desse conta, né, do trabalho de grupo, às vezes, você tinha que ir com o que fosse mais ou menos porque você não tinha um músico suficientemente especializado, o chorus, por exemplo, eles chegaram até a publicar anúncio em rede social atrás de um barítono pela dificuldade, não só de um barítono, mas que também dançasse, né, que fosse adequado às características do grupo. E aí, para fechar, considerações finais, quanto maior o sentimento de identidade, né, da determinado tipo de música, é maior a tolerância em relação à questão de recompensa financeira, então, se você é um pagodeiro, no caso dos pagodeiros, você que vive aquilo, você consegue relevar mais quando o cachê não é aquele cachê que se espera e tal, situações problemáticas. Isso que eu falei da agenda, né, isso é fundamental, você ter uma agenda tendo show para manter o grupo, né, certamente, nesse tempo de pandemia, muitos grupos de cabalos se desfizeram, né, em função de não estar tocando, então, eu participo de um aqui em Curitiba, porque a gente está parado, né, um grupo de cúmbia por conta da pandemia, atitudes mais relacionais em cima daquele conceito, né, do Melo Campos, né, que envolve mais os terceiros, não somente a música essencial, né, mas você traz outros elementos para uma estratégia, para você cativar os seus ouvintes, consumidores, importância da boa convivência, como eu falei, né, e a possibilidade da aprendizagem como elemento de motivação para a continuidade desses grupos. Eu acho que é isso, deixa eu ir voltando aqui para a nossa tela. só para a gente ter um panorama, acho interessante a gente, no caso, né, pensar na nossa realidade aí, como é que é com vocês, que tocam, bate ou não, faz sentido ou não, claro que o Fabiano tem algumas considerações para fazer, mas ir pensando como é que é essa realidade para você, é precário ou não é, a situação é melhor, eu aqui não trouxe elementos da pandemia, que já é um outro elemento que minha pesquisa, né, foi feita em 2016, 2017, mas já tive retorno, pessoal, eu conversei com eles, então alguns grupos, a firula parou, o Duoclávio conseguiu lançar um CD nesse período, então até conseguiu se organizar e manter a atividade, o grupo de casamento está voltando agora, por conta da reabertura, né, então não parou, mas ficou parado durante bastante tempo e o que eu estou esquecendo é o Corus, o Corus está voltando, acho que fez semana passada a primeira apresentação pública novamente, que também se recolheram, em função da pandemia, então alguns voltando agora, mas se é uma situação já precária, né, do trabalho musical, com a pandemia a gente viu isso ficar mais escancarado, né, então queria ver, vou conversar agora com o Fabiano e com vocês também para a gente ver a situação aí, é isso. Claro, Júlio, parabéns aí pela apresentação, você ia passar uns vídeos, não sei se é mais para o final, que você testou aí? Pode ser, se a gente tiver tempo, a gente passa, porque eu estou preocupado com o tema, mas obrigado, eu tenho vídeo de todos os grupos, se a gente quiser passar um pouquinho, mas se sobrar tempo, a gente dá uma olhadinha, mas a gente não... Então tá bom, você que manda aí. Júlio, poderia colocar aí no chat para a gente já os links da tua tese, desses vídeos, aí o pessoal também pode copiar para assistir depois e acessar, não? Tá sem o link da tese, sem sombra. Claro, né, básico. Eu vou botar o link dos grupos aqui e aí vou procurar aqui onde está o repositório da Unirio e já coloco também o link para a tese aqui. Beleza, obrigada. Logo mais eu coloco ali o código, gente, da legisla da presença, tá? Bom, então, Júlio tinha passado um vídeo aí do pagode aí, me recordei da época aí do molejo, mas enfim. Bom, boa tarde mais uma vez, a Érica já me apresentou, não vou me apresentar novamente, mas basicamente só dando, acho que, duas informações complementares que geralmente não se estão em apresentação, até para alincar um pouco com o trabalho do Júlio que falou anteriormente, como já foi dito, eu não fiz a minha pesquisa nesse mesmo tema do Júlio, sobre essa coisa aí do mercado da música, mas é algo que me interessa, embora eu não tenha uma pesquisa, e aí eu vim aqui também trazer um pouco, a partir da apresentação do Júlio, sobre o que ele falou, sobre algumas coisas aí dos meus aspectos, mas só mencionar aqui brevemente duas coisas, a primeira é que nós estudamos juntos, eu, Érica e o Júlio, se ele saiu em 2007, um ano, eu nem cheguei a encontrar com ele, na FRJ, mas apesar de eu ser carioca do Rio de Janeiro, essa coisa da cidade grande, eu em 2011 me mudei para o interior do Rio, que é a cidade de Armação dos Budos, é bem famosa por ser turística, e eu fiquei residindo lá por dez anos, que é uma cidade, claro que cada uma tem as suas características, não diria que é como Londrina, mas na verdade é uma cidade bem pequena, ela tinha, eu fui para lá, ela tinha 35 mil habitantes, porém é uma cidade com viés turístico, é diferente de uma cidade de interior padrão, então eu vivenciei um pouco dessa realidade de um músico de uma capital, porém morando no subúrbio, estando distante da Zona Sul, e isso, por exemplo, é relatado em outros trabalhos da mesma linha de pesquisa do Júlio, uma pesquisadora bem conhecida, que é a Luciana Requião, que é do Rio de Janeiro, por exemplo, ela menciona dessa dificuldade do trânsito entre Zona Norte e Zona Sul do Rio, a Zona Norte é uma área mais suburbana, e a Zona Sul é a área das novelas do Manuel Carlos, a Leblon e Copacabana, aqueles bairros que quem não mora no Rio conhece, e a Zona Norte ninguém conhece, então estaria mais um pouco para isso, e acabava que eu tentava, depois do ingresso na universidade, praticar uma música, mas comecei a ter acesso a uma música mais instrumental já depois da vida adulta, era algo que eu não conhecia durante a adolescência, e a oferta de música para mim na Zona Norte ia um pouco pelo outro caminho, ia muito pelo pop rock, que eu tocava há muito tempo, então toquei em alguns grupos pagodes, dentre eles o Molejo, que era o que eu já mencionou, mas eu não era do grupo, aquela coisa que os grupos pagodes chamam ali na cultura deles de ser capa e ser de apoio, quer dizer, um músico de apoio, não era do grupo propriamente dito, e aí a partir desse ingresso no Molejo acabou tendo outras oportunidades, então teve o cantor Biafra, que estudou também na UFRJ, com a gente, ele foi um cantor famoso dos anos 80, e ele fez o bacharelado em canto e a licenciatura em música, ele fazia duas, uma na ONU Rio e uma na UFRJ, é muito louco isso, mas ele estudou, acredito que tenha se formado até, enfim, não tive tanto contato, cheguei depois, a partir desse contato do Molejo, que foi uma coisa muito engraçada, porque eu fui tocar jazz com o baixista, e aí ele, amigo de um amigo, acabou me chamando para entrar no grupo do Molejo, e ele tinha uma banda de rock progressivo, de heavy metal progressivo, que era do Dream Feet, então tem muito aquela coisa do que dá dinheiro aqui, e o que eu gosto de tocar, ele era apaixonado por jazz e por heavy metal, e esse baixista, que me chamou, ele trocou em todos os grupos do pagode, famosos assim, do Rio, e não só de pagode, depois eu parei de acompanhar um pouco a carreira dele, e aí eu não lembro quem acompanhou um pouco dessa coisa, do início da pandemia, das lives, esse meu amigo, que é o Marquinhos, ele acabou ficando um pouco famoso, tocando com a Ludmilla, eu nem sabia que ele estava tocando com a Ludmilla, que teve um episódio que a Ludmilla estava cantando, e aí de repente ela caiu na piscina, e aí deu um foco no rosto dele, não sei quem lembra disso, e aí o cara tocando baixo, tentando disfarçar um pouquinho para rir, não conseguia, ele virou meme, ficou famoso, falaram que ele tinha que ser presidente, porque ele tinha um controle emocional muito grande, enfim, então foi um pouco disso, e depois um pouco a partir dali, eu acabei, aí teve a cantora Rosana, dos anos 80, daquela música Como Uma Deus, eu acabei fazendo alguns shows com ela também, teve o Eduardo Sec, aí eu acabei indo um pouco por ali, acabou que eu era um músico que eu tentava ser bastante versátil, então esse espectro aí de pesquisa que o Júlio tentou abranger, ele me dizia um pouco a respeito, mas eu era um músico de capital, é um pouco diferente quando uma cidade como Londrina, acredito ter sido diferente, aliás teve uma, eu não lembro se foi a do próprio Júlio, que ele me passou uma live do programa dele, bem interessante, depois ele pode passar para vocês aí também, para quem tiver interesse, teve várias, teve com o Zé Alberto, que foi o nosso orientador, enfim, teve outras, eu não lembro se foi exatamente o dele, mas ele, eu acho que alguém que estava na mesa mencionou, agora eu não me recordo, sobre algo de, um fulano que foi tocar com, foi tocar no casamento, então ele estava de terno e aí ele teve que ir lá tocar com o grupo de pagode e aí naquele ambiente não ficava tão bom, um terno, uma coisa formal e teve que tirar no banheiro e aquela coisa correndo para ficar com o traje um pouco mais formal que aquele ambiente não dizia muito respeito a isso, então eu acabei me identificando bastante com isso, então eu tive essa passagem por uma cidade menor, embora não seja exatamente um estudo sobre o mercado da música, eu cheguei a publicar um texto, eu posso disponibilizar para quem tiver interesse depois, ele foi publicado nos anais da Fladen e depois ele foi para um livro, uma coletânea, que era um pouco sobre os egressos de cursos de música, no caso são conservatórios, mas das cidades do Baixada Litorânea, que é a mais famosa Real do Cabo, Cabo Frio, Búzios, etc., e todos eles que eu entrevistei estavam ligados em algum momento ou muito ou pouco ligados à questão religiosa, que tem muito a ver com essa coisa da cidade média ou da cidade pequena, que o Pierre Bourdieu, tratando como hábitos, ele vai falar um pouco do capital religioso e eu falei isso lá no texto que, a partir de um dito sobre Bourdieu, na entrevista eu fiz a consideração que esses alunos, eles de certa forma convertiam o capital cultural e religioso, no sentido de que eles iam para uma escola de música laica, uma instituição pública, mas eles pertenciam a determinada religião, então eles queriam aquele conhecimento ali, mesmo não sendo nada diretamente religioso, para converter aquilo em capital religioso, porque dentro da religião dele ele vai ter maior status, na própria escola de música da UFRJ, nós vimos muito, principalmente o pessoal do bacharelado, que era patrocinado por ministros de música, etc., que saia do interior para ir lá para a capital estudar isso, então tem essa parte e só alguns comentários para eu passar para um diálogo sobre isso que o Júlio falou, essa coisa sobre o estudo sensipiente do trabalho que ele mostrou no trabalho dele, conforme ele falou, eu fui me recordando aqui, por exemplo, lá da época do grupo Molejo tinha um dos integrantes, aí ele não era músico contratado como eu, ele era integrante mesmo, que ele era pedreiro, ele trabalhava com obra, uma coisa bem braçal, uma carga horária bem puxada, bem complicada, e aí ele acabou sendo descoberto de alguma forma e foi trabalhar no grupo, então essa coisa, quer dizer, ele dava uma valorização àquilo, por exemplo, muito maior do que eu que estava ali no estudo e não era muito bem o que eu queria para a minha vida, a remuneração, apesar de ser um grupo de mídia, era bem baixa, era tão, vamos dizer, ruim quanto um grupo desconhecido que não estivesse na mídia, mas os músicos estavam ali para conseguir status, esse próprio baixista que eu falei da Ludmilla, ele fez muito a carreira dele em torno disso, na verdade ele tocou com o Tchacabum primeiro, não sei se alguém lembra do Tchacabum, aí ele foi para o Molejo e ele começou a construir a carreira dele, mas também ele está numa capital que tem muitos grupos conhecidos, Tchacabum era de música baiana, mas era um grupo carioca, na verdade, e então esse músico que ele trabalhava com obra, era pedreiro, ele acabava dando, tanto a coisa da fama quanto do dinheiro, ele acabava dando uma valorização, por exemplo, muito maior do que eu e no trabalho do Júlio, se não me engano, ele falou sobre isso, o grupo de casamento que era uma coisa que não tinha muita identificação, então é uma peça facilmente reposta, é diferente do que ele mencionou antes do coro, do barítono lá do coro, que caramba, tem que procurar um barítono e pior, tem que saber dançar, que é uma coisa bastante especializada, e eu lembrei um pouco disso, por exemplo, quando eu tentei fazer, então estamos aí num curso de arte, e pelo menos eu e a Érica e Júlio com certeza também a gente teve uma formação bastante especializada numa linguagem artística, era a música, foi uma coisa ali naquele centro, a Érica dialogou muito bem com isso por conta dela ter trabalhado aí com vocês, mas para mim é uma coisa muito complicada, e essa coisa da cultura também, então essa coisa da especialização, lembrei, por exemplo, de quando me chamaram, eu sempre gosto de desafios, coisas novas, então me chamaram para participar de uma peça de teatro que eu iria acompanhar, e eu tive uma dificuldade muito grande de trabalhar com teatro, primeiro porque a cultura, assim, para o músico é muito novo, é muito louco, porque o ator é capaz de ficar três semanas inteiras, de domingo a domingo, sem descanso, ensaiando, numa intensidade absurda, e para o músico, se tu fala que o cara tem que ensaiar, eu já, pô, mas tem que ensaiar? Eu quero chegar lá e tocar, e aí é uma coisa muito complicada, e por exemplo, eu constatei a partir dessa experiência, que a maioria, depois eu não consegui ficar no grupo, pela quantidade de ensaios, e eu constatei, depois eu conheci um dos atores lá, era meu amigo, e assim, muito dos músicos que acompanham, no caso, eu sou tecladista, muito dos pianistas, tecladistas, eles são atores, na verdade, que tocam, e são essas pessoas que acabam pegando esses trabalhos, assim como os cantores, pegando os trabalhos, por conta dele fazer uma absorção maior, e por conta desse sentido de pertencimento, é como se aquilo ali, pô, aquilo ali não é para mim, os caras meio que não falam a minha língua, eu me lembro de eles chegarem para mim, e às vezes uma falta de objetividade, né, e aí, eu estar ensaiando e falar assim, toca um samba, aí eu falei, caramba, um samba é uma coisa muito vaga, mas toquei alguma coisa lá, ele falou, não, 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 eu quero que você toque um samba gostoso, eu falei, caramba, o que é um samba gostoso, mas tudo bem, aí eu fui lá e toquei alguma coisa que eu imaginei, ele, não, não está gostoso, eu quero um samba mais gostoso, aí eu falei, cara, o que esse cara quer? Aí eu falei, não, peraí, o que você quer? Aí eu, na minha inocência da época, pô, você me fala um acorde, alguma, mas não adianta, ele não sabia, ele queria algo que não era mesmo a linguagem, então, tem um pouco desse desafio. E aí, só para finalizar e fazer um gancho para o Júlio Sé, que vai dar tempo que a gente tem que abrir para as perguntas, a gente dialogar, essa coisa da instabilidade financeira que ele falou no final, então, acho até que, ele menciona também no trabalho mais amplo dele, de que as aulas, dar aula, lecionar, acaba sendo um ganho mais estável, ainda que não seja um professor concursado de uma prefeitura, ainda que não tenha uma estabilidade como servidor público, dá uma estabilidade melhor, ele dá aula, por exemplo, é algo que não está na pesquisa dele, mas que na pandemia foi uma das coisas bem possíveis de fazer desde sempre, pipocou cursos online, na minha timeline, dá de todo mundo também, então, essa coisa da estabilidade e do curso de, quer dizer, do curso superior de forma geral, tem gente que vai para outras áreas, mas de alguém que procurara das artes ou área da música, que é o curso de licenciatura como uma forma de estabilidade, estabilidade, porque você vai ter um nível superior e você vai ter um campo de trabalho que é o magistério, que é a docência, então, eu sou um dos que buscou essa licenciatura como uma coisa estável, e aí, a partir de certo momento que eu adquiri estabilidade, falando de mim, eu passei a, então, por exemplo, não tocar mais certos gêneros musicais, como o pagode ou outras coisas, por não ser uma coisa que me agradasse tanto, eu ia mais pela parte financeira mesmo ou pela troca que tinha ali, visando uma outra coisa, senão aquela música ali em si, acabei priorizando os gêneros que eu gostava mais, que era o jazz, e acabei depois em Búzios fazendo mais esse tipo de trabalho. E aí, se eu puder devolver a bola aí para o Júlio, que eu acho que a gente, pelo horário, tem que abrir para as perguntas, se eu não me engano, ele falou algo sobre, eu não sei se ele quer fazer um comentário geral, mas eu sinto, de tudo que eu falei, mas eu lembro que ele mencionou lá na entrevista, não sei se ele já disponibilizou o link, mas que é bem interessante, mas tem na tese dele também, essa coisa da música ser funcional, dessa funcionalidade da música, por exemplo, o fato de, que gera estabilidade, então, o fato do espetáculo pelo espetáculo, ou, por exemplo, um músico de churrascaria, que é o grupo de pagode que ele mencionou, que a música ali tem uma função que não é a função contemplativa, de ver um grupo, é aquela coisa do, bom, o cara está ali para comer, então, tem um diferencial nisso, e só para, quer dizer, que isso não é só com pagode, só para eu realmente finalizar a minha fala, tinha um outro pianista lá na minha cidade, era um argentino, ele era um cara extremamente virtuoso no piano, tocava, tinha uma técnica absurda, mas ele, o pessoal reclamava muito dele, porque o campo de trabalho lá era restaurante, não tinha um teatro na cidade, depois de muito tempo passou a ter um, então era restaurante, aquela coisa de receber turismo, o pessoal reclamava muito dele, eu acabava pegando muito trabalho, porque ele exacerbava demais na virtuosidade dele, então ele tocava muita nota, durante muito tempo, ficava aquela pancadaria o tempo todo, e os bateristas também, e é aquela coisa de, oh, espera aí, as pessoas querem comer, não estão no teatro para te ver improvisar não, então tem, e às vezes isso pode ser, por exemplo, em um ambiente que o músico quer botar o volume lá em cima, e aí, não, espera aí, o cara está aqui para, para trocar uma conversa, não é, ele não está aqui no teatro, então tem um pouco dessa diferenciação, então eu vou passar aí a bola para o Júlio, não sei se ele quer comentar, ou já ir para as perguntas. Eu não sei só como a gente está de tempo, ou é que tem alguma coisa? Temos 12 minutos, mas eu acho que você pode fazer algum comentário, se permitiu, também aponta algumas coisas aqui, aí a gente abre, Eu falo bem brevemente, é em cima do, eu falei em cima do Melo Campos, Luiz Melo Campos, que ele aponta essas duas diferenças, do essencial e do relacional, bem em cima disso que você está falando, Fabiano, que é essa coisa mais voltada, para a música per se, você falou do tecladista em Búzios, e o pessoal que dialoga mais, isso aparece no meu trabalho, em alguns grupos, não é uma coisa assim, extrema, o cara que só está fechado na música dele, ou então o outro totalmente interagindo com o grupo, não, se encontra aí, meios de caminho, até o grupo, o Duoclávio, por mais que ele seja o grupo, né, de todo mundo sentar, teatro, está olhando, mas eles usam roupa, X, está lá na tese também, para tentar se comunicar, botam um fundinho bonitinho, trabalham com iluminação também, o rapaz conseguiu emprestada, e usava iluminação para poder, ter esse diálogo que não focasse apenas na música, e no outro extremo, você também tem, né, o grupo de pagode, que tem esse tempo todo, vamos dançar a galera, essa comunicação pela voz, a roupa e tal, mas também tinha a preocupação nos ensaios, de preparar convenções, aquela coisa de preparar, não queremos tocar exatamente como toca o músico que gravou, então eles tinham a preocupação musical de, então nunca tem o extremo absoluto, mas tem esse meio de campo entre eles, é importante sim, isso está na base da organização desses grupos, a maneira que eles se comunicam e tal, e que consequentemente, dialoga com como eles se sustentam, então isso está na base, queria falar que eu também toquei com o Eduardo Zé, toquei no musical Sassaricando, que era música de apoio também, dividi o palco com ele também, uma coisa, só antes de falar, que acho que seria importante para o pessoal interessado em música, eu participo de um projeto de extensão aqui da Unespar, com a professora Laís Guazina, chamado Músicas em Pauta, é bem legal assim, porque ele vem com uma listagem de tudo quanto é, artigos acadêmicos de teses, artigos, enfim, dentro dessa área da música e trabalho, negócios e tal, tem listado todas as faculdades de música e pós-graduações, se encontra lá, questões de direitos autorais, questões de MEI, todas essas discussões que envolvem trabalho e música, estão lá, deixa eu botar no chat, quem está falando no chat, que acho que pode ser interessante para todo mundo, tem, claro, e tem uma série de entrevistas também, bem interessantes, inclusive ele lançou essa semana uma com o Leonardo Demarque, lá da UFRJ, que trabalha com música, streaming, essas coisas das novas tecnologias, tem no canal no YouTube, e aí tem esse site também, entrevistei a Luciana Requião, que o Fabiano citou, tem uma entrevista com ela também, que é muito importante, ela tem a dissertação dela em cima dessa coisa do músico docente, que é muito importante entender, ela trabalhou com isso no TCC dela e também na dissertação, que é uma referência para mim, tanto quanto o Salgado, quanto a Luciana Requião e a Liliana Cegnini, também são alguns nomes que estão aí, e a gente teve o encontro do Enabete, o Encontro Nacional de Etnomusicologia, foi na semana passada, eu não participei, tiveram dois grupos de trabalho que eram parecidos GTs, que é um que era músicos e conjuntos, que eu participei, que era liderado pelo Salgado, e outro pela Luciana mesmo, que é em cima da música e trabalho, então teve conclusões, artigos e tal, também estão nessa área que a gente está discutindo aqui, eu queria colocar, acho que eu botei já no chat, quem quiser conhecer o projeto de extensão, mas acho importante colocar, porque vale a pena, tem tudo muito mastigadinho, muita coisa que é relevante para a gente, na área da música, mas desculpa, Eric, só para não ser se tem alguma coisa. Não, mas Lena, eu acho que o tema é muito bom mesmo, pena que tem um espaço muito curto, mas são vários pontos aqui que eu já peguei, que daria para ficar falando muito tempo, a questão do papel da igreja também em uma sociedade que não valoriza essa formação, e que às vezes a igreja entra como uma parte disso, a relação com as artes, na verdade esses nichos diferentes, esses grupos diferentes, que por máximo que no interior tenha, ou o músico acabe, o que toca fora, e vai pegando essas coisas, acaba se diversificando talvez mais, mas tem o que se gosta de tocar, e a questão dos grupos diferentes, e como isso aparece. Uma coisa legal também é de pensar quem é músico profissional, ou quem é artista profissional, então na música tem muito disso, dessa aprendizagem informal, então música informal, ou de ganhar dinheiro com isso, e não de ganhar dinheiro com isso, ou de formar nisso ou não, isso daí já dá também bastante assunto, a questão da música como função social dentro de um contexto, ou como a música pela música, vocês falaram aí, você trouxe o Marcos, como é que é? Nelo? Luiz de Nelo Campos, é um autor português até, que fala de essencial e do... Relacional, e faz essa... Mas tem vários, que trabalham com isso, essa é uma das categorias analíticas, que a gente pode ver, mas vários autores trabalham nessa diferenciação, em cima de função, que o Fabiano falou e tal, que é bem interessante, é bom para a gente caracterizar os grupos, separar, isso para mim foi muito, eu investi em dois capítulos sobre isso, com essas diferentes categorias, para justamente entender como é que os músicos, eles se separar, as características deles, onde eles se encaixam e tal, e aí a partir daí, como é que eles fazem para se organizar, como eu falei lá no começo, tem grupo que... O chorus está completando 30 anos, é muita coisa, quantas transformações esse grupo teve que passar, ao longo dessas décadas, para poder continuar, enquanto a gente conhece grupos que às vezes o pessoal junta uma gig, pega um real book ali, e as músicas se juntam uma vez ali, tocam numa festa de casamento, e acabou, tchau, então você tem essas... que o Becker fala muito bem sobre isso, essa coisa do... Enfim... Ou eu toquei muito em baile, baile de dança de salão, então era para poder não conhecer nem as pessoas que eu ia tocar, nem o repertório, e nem saber que era o cantor, é aquilo, junta e toca. O quê? Na hora ver, né? É literalmente na hora, né, Fabiano? Grupo de casamento, às vezes... Sim, também. Muitas vezes eu cheguei, eu sabia até o repertório que eles mandavam antes, eles separavam, grupo de casamento, mas eu não sabia quem ia ser o cara do teclado, do violino, por isso... O cara tinha um espectro que ele chamava algumas pessoas, ele só sabia, mas qual ia ser a combinação? Nem olhava, eu separava as partituras, ia para o casamento, botava o meu terninho, essa situação que você falou foi minha, de trocar para virar o pagodeiro, e virar essa identidade, né? Várias vezes, não foi uma vez só, não. Mas você chegava lá, oi, oi, legal, isso aqui eu gosto até mais de tocar, você sorriu? Então, isso aqui, mas na hora ali era definido, né, quem aqui ia tocar, tem essa situação também, dentro da música. Eu acho que isso, né, traz muita questão aqui para a cidade de Urapuab, também voltei no tempo, também na época que eu tocava em casamento, mas não era essa realidade, porque era dentro de uma escola de música, ou seja, a gente saiava para caramba, e a gente ia junto, e a gente ia pela amizade mesmo, por estar junto, por fazer música. Então, eu queria abrir aqui para vocês, não sei se alguém tem uma relação para perguntar específica, falar um pouquinho de Urapuaba, alguém tem interesse de falar, perguntar para os dois, ou contar alguma coisa específica da realidade daqui? Perguntas? Mas em termos dos grupos, Júlia, eu estava pensando, e o Fabiano também, pensando nesses grupos e nessas identidades, e em termos musicais também, ah, o Léo Ramalho levanta a mão. Aqui a gente tem uma variedade também, o pessoal do rock, do gauchesco, do sertanejo, claro, e do hip hop, é muito forte, mas mais na dança também, eu acho, mas tem uns rappers também na música, né? Léo Ramalho, pode falar. Oi, sim, achei bem legal a discussão, eu queria saber de vocês como está a relação dos músicos de hoje em dia com as plataformas de distribuição digital, sabe? Porque eu sou produtor musical aqui em Guarapuaba, eu já tenho mais, acho que, 15 clientes aqui de Guarapuaba, a maioria rappers, então já tenho, acho que, umas 30 músicas lançadas, e assim, tem crescido cada vez mais o interesse deles para poder produzir, porque aqui em Guarapuaba é muito escasso, sabe? Um lugar para que eles tenham, assim, produzir e tal. Eu nem tenho um estúdio, assim, fixo num lugar, né? Mas eu tenho o meu home studio, né? Em casa, e acabo recebendo eles, e tem até gente de Inácio Martins, lá da Colônia, que acabam vindo para cá para poder produzir comigo. E com todos eles, né? Eu sempre falo e passo a visão, né? Para eles poderem se cadastrarem nas plataformas digitais, para poderem ter esse retorno financeiro com a música, né? Porque a maioria deles não fazem ideia, nem dessa possibilidade que existem essas plataformas, né? Eu vou falar rapidamente sobre isso, assim, eu recomendo, o tempo também está acabando, eu acabei de botar o link também, está cheio de link, aí vocês aproveitem, né? É da entrevista que eu fiz com o Leonardo Demarque. Ele está falando só sobre isso, streaming, ele é um cara hiper especializado, né, da UFRJ, só trabalha com isso, traçando o futuro do músico, né? A coisa da inteligência artificial, nossa, o NFT, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, não sei o que, fúngicos, um negócio lá que, para mim, ele é muito de idade, foi excelente, assim, eu estou pensando até em transcrever essa entrevista para publicar, eu recomendo muito, eu botei lá o link para vocês darem uma olhada, direto, está no Leonardo Demarque, que ele traz isso muito claro, assim, um cenário bem complicado, assim, já adiantando, mas acho que vale a pena todo mundo assistir, assim, porque aí traz, enfim, Fabiano, pode. Também vou tentar ser sucinto, tem uma, a entrevista que o Júlio participou, acho que é Mentes em Pauta, ele pode me corrigir, que é o nome do canal, alguma coisa. Músicos em Pauta, não sei se... Músicos, né? que tem uma entrevista com a Luciana Requião, ela não fala exatamente disso, né? Especificamente, igual essa entrevista que eu não tinha ouvido, mas ela menciona um pouco sobre, por exemplo, a falta de você ter num curso de... no curso de música, de maneira geral, ou às vezes pior, no curso de MPB, o Júlio, né? Ele é professor do curso de MPB, eu fiz o bacharelado MPB na Unirio, mas não me formei também, e você não tem, por exemplo, algo que te fale disso. A gente tinha lá, na Unirio, tinha uma matéria que chamava Música e Indústria Cultural, mas que era para ler texto do Adorno, coisas assim, que é muito bom, mas que não é exatamente sobre essa questão do trabalho. Lá se falava, por exemplo, sobre um curso de bacharelado em produção musical que nunca saiu do papel lá no Unirio, acredito que não vai sair tão cedo, né? Mas isso é uma crítica, a academia às vezes perde o plano, o campo público, né? Não sei, o Júlio deve estar mais por dentro, se existe algum curso de produção musical no público, né? Acredito que não, por exemplo, que no Unirio tem a faculdade de Estarce de Sá, que já pegou esse nicho de mercado, né? E só para terminar, eu faço um projeto de extensão que chama Musicalização por Estação Digital de Trabalho Digital, que seria a DAO, Musicalização por DAO, e aí eu estou desenvolvendo um trabalho que eu mesclo, né? Porque eu observei essa falta disso, né? Que o Léo falou, né? Que o Júlio falou também, de o processo de musicalização é uma coisa e quem quiser se vira na produção musical, é muito por aí. Então, eu estou tentando mesclar, são aulas para alunos iniciantes, é aula aberta à comunidade, e aí eu tento fazer um trabalho de usar a DAO, né? Que seria o famoso Pro Tools e outros softwares que existem disso, né? Usar isso, tanto para musicalizar o aluno, fazer um trabalho mesmo de musicalização, dele aprender a notação musical, ele começar a música do zero, mas tudo focado para DAO. Então, além disso tudo, paralelamente tem a mixagem, a masterização, coisas básicas que às vezes o músico passa a formação inteira, ele é um bacharel no instrumento e ele não tem a menor noção. Eu, por exemplo, você podia colocar seu contato para a gente ali, para o pessoal, ali no chat, né? Que aí o pessoal entra em contato e fica acompanhando seus posts, né? Léo, se quiser também, entra em contato aí com o Dearte, que a gente repassa ou quem tiver outro interesse, né? Infelizmente, a gente está já estourando ali, mas eu acho que é uma ótima oportunidade, até para vocês ficam já convidados, né? Para voltar e falar desses outros trabalhos, né? Isso aí, Fabiana. Acho que a gente vai ter que ir finalizando agora. Se vocês quiserem colocar ali... Eu quero agradecer aí o Fabiano, Júlio, a Érica, muito obrigada. E, olha, ficou com gostinho de quero mais, isso é bom. Então, vamos marcar um outro momento, um outro evento aí, para a gente continuar conversando. e o pessoal que está aqui nos assistindo agora, também que tiver questões, a Érica colocou o e-mail dela ali, né? No chat. Então, se vocês quiserem entrar em contato com o Júlio e o Fabiano também, se eles também colocaram e-mail ali. E a gente vai criando esses laços, né? Esses vínculos... Até para aproximar, inclusive, da comunidade aqui, né, Daiane? Porque a gente está querendo futuramente abrir parcerias, né, com a prefeitura, quem sabe, né, a Secretaria de Cultura, né, para ver essas demandas também e o que a gente pode atuar enquanto universidade nisso, né? Obrigada por sua presença aí, Léo. E aos que são da comunidade, né, os músicos práticos aí de Guarapuava que estão presentes, né, porque é bem importante para a gente esse canal também. Bem legal. Vamos abrir a câmera um pouquinho, todo mundo, quem puder, a gente tirar um print aí da tela para a gente jogar lá no nosso Insta? E aí a gente já termina, eu já coloquei aqui nesse chat mesmo o código para o registro da presença, não esqueçam quem está no evento, e já coloquei o link da nossa próxima mesa, eu estou com a Lu aqui na outra aba, ela está escutando a gente, ela já está esperando lá, então vocês saem daqui e entram nesse outro link, o Julio e o Fabiano estão convidados também a instalar com a gente. Eu vou tirar um printzinho aqui no 1, tá? Então vamos lá, 5, 4, quem quiser ligar a câmera, 3, 2, e foi. Obrigada. Vou jogar lá no Insta do The Art, quem não nos acompanha, art.unicentro, para a gente também poder marcar Fabiano, Júlio, lá e ter esse contato no Instagram. Foi muito legal a conversa, saber das pesquisas de vocês, foi muito legal. Obrigada, viu? Obrigada. E até a próxima, né, Fernanda? Até. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, boa tarde. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadão. Obrigada. 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 Obrigada.